Fala gurizada, tudo certo? Aqui, tudo certo? Provavelmente vai dar pra ver na câmera Várias poças d'água ainda, chão meio molhado Essa semana choveu, acho que começou a chover domingo e Hoje é quarta-feira, até agora a pouco tava chovendo ainda Até agora a pouco ainda tava chovendo, cara E, bah, hoje eu lembrei de um monte de assunto pra falar Esse vídeo aqui vai ficar com 20 minutos Mas, bah, deixei a moto parada ali todos esses dias Desde sábado até agora, quarta-feira E, geralmente eu ligo ela na segunda Tem um deslocamento que eu faço segunda E nem fiz porque tava chovendo Aí cheguei na moto agora, cara, putz Assim, ó, vou dizer pra vocês Quem, bom, quem mora em apartamento ou condomínio Que não tem cobertura nas vagas vai me entender Véi Nossa, arranquei em terceira Aí é bom Tô sabendo bem o que eu tô fazendo Cara, não ter cobertura nas vagas Na verdade, assim, ó, mesmo as coberturas que tem disponível pra botar ali no meu condomínio São umas portarias de cobertura, véi Assim, ó, te dizer que... Nossa, véi, ó esse ônibus Não faz diferença nem pra chuva Os carros embaixo da cobertura tão molhados igual E aí, putz, cara, dá uma dó Moto... Começa que a minha moto tava toda limpinha Toda bonitinha Tava só meio empoeirada, assim Que... Já tinha chovido no meio da semana passada E... A roda... As rodas dela Mesmo com capa, assim, sei lá Respinga ainda assim, sabe? E, cara... Ah, véi, não adianta Começa que, assim, ó, mesmo com capa Sempre fica uma umidade na moto Sempre fica... Ah, alguma coisa pega A não ser que tu tenha uma capa gigante Nossa senhora Aí sim Tamanho do buraco Ahn... Mesmo que tu tenha uma capa grande, assim Alguma coisa fica, sabe? E... Uma outra questão, véi As capas Elas têm uma vida útil muito curta, cara A minha capa atual Eu acho que eu comprei... Tá, eu comprei pra Tenerê, né? Ahn... Mas foi logo que eu... Logo que eu vendi a Tenerê, eu acho É, foi... Foi, tipo, bem perto da... Do momento em que eu vendi a Tenerê Eu... Eu comprei Uma capa da Pantaneiro Ou Pantaneiro Eu nunca lembro A capa... A capa, assim... Boa, sabe? Robusta e tal Tem... 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 Tecido... Bom por dentro Que não arranha e tal Só que, velho Esses dois anos... Nem sei se faz dois anos, tá? Eu acho que não faz dois anos, não Não deve fazer um ano e meio E a capa já tá toda rasgada Porque ela começa a ressecar E aí... Perto das costuras Começa a rasgar Porque é o lugar onde dá mais... Onde... Onde fica ali forçando, né? Então, assim... As capinhas vão pro espaço Muito rápido, cara E aí... Cara, meio que não adianta Que tu faça Quer ver, ó... Eu... A gente botou... Ia botar fora aqueles lençol de elástico A gente tinha um reforçado e tal Que era, na verdade, uma capa do colchão Não era nem um lençol em si E aí eu coloquei na... Eu sempre colocava por baixo da capa, sabe? Cara, cheguei agora na moto A moto cheia de... Cheia de umidade, assim... Meio molhado, sabe? No banco Banco molhado Tipo, pô... A moto tá com capa Tá com pano pra proteger E mesmo assim... Mesmo assim tá molhando, sabe? É... Cara, não tá no tempo Mas não é a mesma coisa Como se estivesse numa garagem fechada Na garagem fechada De certa forma Na garagem fechada De certa forma Até pega uma umidade Dependendo, né? De como é a peça e tal Mas assim, ó... Nem se compara Putz Nem se compara E sem contar que no sol, cara No sol... Tá, ela não tá ali esquentando A vera, assim, né? Como se estivesse destapada Mas... Cara, tá... Tanto que... Agora... Agora... Fez bastante calor, né? Verão e tal Eu ia ligar a moto Eu ligava ela Já com um pontinho De temperatura Um pontinho já contando De temperatura Então imagina Muito quente, né? Mas assim, velho Fica... De certa forma ali É menos do que se tu deixasse Totalmente destapada A moto e tal Mas... De certa forma Tá deteriorando também, sabe? Tá... Mesmo que não seja Como se estivesse destapada Tá deteriorando Não adianta, né? Não adianta, cara Essa moto aqui, ó O ideal Era conseguir deixar ela Guardadinha Numa garagem Fechadinha Tipo... Na minha casa Não tem como, né? Porque eu moro em condomínio E aí é aberto Mas tipo... Na minha sogra Eu tenho espaço Só que aí Por que eu não faço isso, né? Porque, cara Não tenho... Como é que... Mesmo que seja muito perto A casa da minha sogra É muito perto Da onde eu moro Mesmo assim Seria meio inviável Porque eu teria que caminhar Ali Uma puta quilometragem Só pra ir lá Pegar uma moto, sabe? Fazer a mão... Se eu tivesse outra moto Se ela fosse a minha segunda moto Ou se eu tivesse uma segunda moto Aí seria mais... Mais... Tranquilo Tchau 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 Amém.